Iniciando a comparação, o Samsung Galaxy A5 é um smartphone 4G Dual Chip com 14,6 cm de altura, 7,1 de largura e menos de 0,8 de espessura. Na parte da frente, o A5 tem tela de 5,2 polegadas Full HD, botão Home com sensor de digitais e câmera frontal de 16 megapixels. Já na parte da frente do A10, temos display infinito de 6,2 polegadas HD Plus e a câmera frontal de 5 megapixels. Agora, na parte traseira do A5, vem somente a câmera principal de 16 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do A10 traz somente a câmera principal de 13 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o A5 chega de fábrica com o sistema Android 6.0 e processador Octa-Core junto com 3 GB de memória RAM. Já o A10 vem com Android 9 e processador Octa-Core ligado com 2 GB de RAM. Além da bateria 3.000, o A5 tem armazenamento de 32 ou 64 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Expansível até mais 256 GB. Do outro lado, o A10 conta com bateria 3.400 e com armazenamento de 32 GB. Expansível até mais 512 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do A5 são o design uniforme com vidro traseiro de alta resistência e a proteção contra água e poeira. E os destaques finais do A10 são o design de borda curva com pegada confortável e o desbloqueio por reconhecimento facial. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Beijo, beijo! кий Legenda Adriana Zanotto